Após as refeições, a grande maioria das pessoas joga fora o que sobrou da comida. Isso acontece também após o consumo de frutas e demais vegetais. Mas já está se popularizando a ideia de que esses resíduos, aparentemente inúteis, podem ser aproveitados de diversas maneiras. Muitos não apreciam o gosto ou a textura das cascas, sem contar que elas têm uma taxa maior de agrotóxicos. Mas, ao mesmo tempo, elas têm nutrientes e fibras que são passíveis de reaproveitamento. Independente das opiniões, que podem variar, cascas de cítricos, batata, abacate sem o caroço e até mesmo as cascas dos queijos podem ser reaproveitadas de três modos, na casa, na comida ou como produto de beleza. Limpeza de gordura. Antes de usar os produtos considerados tóxicos, como detergentes, na cozinha, experimente o limão. Aplique na área afetada pela gordura, sal, bicarbonato de sódio e limão. Só tome cuidado para não utilizar a mistura em superfícies sensíveis, como as feitas de mármore. Atente também para, após a limpeza, lavar bem as mãos, para que os resíduos do limão não remanesçam em sua pele, pois o contato com o sol pode provocar queimaduras. Sabe quando a parte interna da chaleira fica muito escura? Para limpar, encha-a com água e um punhado de cascas de limão e coloque para ferver. Assim que começar a borbulhar, desligue o fogo e deixe descansar por uma hora. Na sequência, é só escorrer e lavar bem. Em um daqueles velhos aparelhos repelentes de insetos que são ligados na tomada, substitua o tablete convencional por um pedaço de casca de laranja ou por alguma fruta cítrica qualquer. Se você fez um suco de limão, laranja ou de alguma outra fruta cítrica e as cascas sobraram, você pode ralar e acondicioná-las no freezer, em um recipiente adequado. Depois, é só retirar do freezer e fazer sua raspadinha. Triture cascas de frutas cítricas com um pilão, em um vaso de metal ou de madeira com um pouco de óleo. Coloque em um frasco com mais óleo e deixe descansando por seis horas. Depois desse período, coloque em um recipiente limpo para uso em sua salada. Misture cascas de batata com bastante suco de limão e azeite. Espalhe as cascas em camadas em uma assadeira e leve ao forno na temperatura de 400 graus, mexendo de vez em quando até dourar, por cerca de 10 minutos. Tempere a gosto. Ferva cascas de batata, cebola, cenoura, além de alho poró e de outros vegetais a gosto, para fazer uma bela sopa. Salsinha e cebolinha também irão muito bem nesse caldo. Cascas de queijo podem ser acrescentadas a sopas para dar um toque especial no sabor e na textura. Você também pode adicionar as cascas de queijo às verduras refogadas. O sabor fica excelente. Se você é vítima do açúcar mascavo e endurecido, tente adicionar casca de limão para mantê-lo úmido e maleável. Esfoliação de banana com açúcar. Coloque açúcar na casca de banana e esfregue-a suavemente no corpo. Depois, basta enxaguar no banho. Cascas de batata ou pepino podem reduzir o inchaço ao redor dos olhos. Pressione o lado úmido das cascas frescas contra a pele durante 15 minutos. O uso dessa maneira também pode ajudar a aliviar sintomas da acne. Esfregue a parte com mais polpa da casca de um abacate em seu rosto e você terá um hidratante muito eficiente.